Inauguração de mais uma loja da Velox Pneus na cidade de Uberlândia. Não perca tempo, agende já o seu horário pelo WhatsApp 3499-119-9830. Na Velox, você não cuida apenas do pneu do seu veículo. Você encontra também os serviços de freios, suspensão e higienização do ar-condicionado. Tudo isso com o melhor atendimento. Bom, eu escolhi a Velox porque é uma empresa séria, foi indicação da minha irmã, né? E eu confio no trabalho da empresa, vim trocar o meu carro para trocar os pneus. E aqui o serviço é maravilhoso, ótimo atendimento. E é a primeira vez que eu estou vindo e agora eu sou cliente fiel. Tudo que eu for fazer com o meu carro vai ser aqui na Velox. Velox Pneus 10 anos. 9 lojas em Uberlândia e região. Cada vez mais perto de você. Anote aí o novo endereço. Avenida Imbaúbas, número 1676. O melhor preço está aqui. O melhor preço está aqui na Velox. 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 O melhor preço está aqui na Velox.